Tão roubando o banco de novo velho, olha o tiro de dinamite, nossa senhora, tão roubando o banco, o que vó, o que vó, não vó, calma, tô filmando aqui, ai Jesus, tá filmando? Tô, obrigado que eu tenho um fio aqui, não sei, olha, tão roubando o banco de novo, Olha, olha o barulho do tiro, é fuzil, filha, mas as balas tão vindo aqui na dúvida deles, não sei, não, não sei, estão tudo no banco, aqui tá barulho de novo, tão roubando tudo o dinheiro de novo, terceira vez, segunda vez já aqui, banco do Brasil, acho ou no Itaú, mas provavelmente é no Brasil, será que não vem aqui, pago? Aqui não vem, é perigoso, ó, já vou mandar um carro pra trás lá, ó, olha o ninho, nossa senhora, tamanho da merda, eu acho que era o... Nossa senhora, meu Deus do céu, fica aqui, aqui não dá pra ver nada, mas é perigoso, os caras gritando tudo lá, ó, a dona Amy já acordou também, ó, a Michelle, Tem que ligar pra polícia? Tchau, a polícia não vai fazer nada, os caras tão de fuzil, né, o que a polícia vai fazer com a 38? Os caras tão roubando dinheiro agora lá, ó, nossa senhora, meu Deus do céu, e eu tô tremendo aqui, viado do céu, minhas pernas. Nossa senhora, o carro parado deles lá. Olha aí, atira, nossa senhora, nossa senhora, mas o que eles estão atirando agora? Estão atirando no vidro do banco. Nossa senhora. O que eles já não roubaram esse banco aí? Olha, agora são exatamente 2h46 da manhã, eles começaram 2h40. 2h40? É. Nossa senhora. Elas passaram 3 segundos, sério? Isso aí é louco, é que não dá pra ver nada.